Olha a condição desse tênis E a dúvida que eu vou tirar sua hoje é sobre isso aqui O cliente usou bastante e acabou furando, olha só Tá furando, olha, olha pra isso Você quer saber como resolve esse problema de uma forma profissional? Então não se esqueça de já ir se inscrevendo em nosso canal Curtindo nossos vídeos e assim compartilhando também para seus amigos aí nas suas redes sociais Então agora vamos colocar a mão na massa Ou seja, colocar a mão no tênis Olha só Pessoal, esse tênis, ele está novo aqui em cima Esse material aqui em cima está todo bom Olha só É um tênis muito bom, o material dele aqui em cima é um couro Não tem problema nenhum, o material aqui está todo bom O único problema é que esse tênis aqui, esse solado aqui na verdade Ele era branco, acaba que fica encartido rápido E claro, o dono desgastou muito essa parte Olha pra isso Primeiro, você vai ter que remover essa sola Por quê? Porque você vai ter que comprar um solado Porque a gente não vai mais usar essa sola Um serviço profissional não pode ser emendado Tem que ser um serviço bacana Primeiro você vai te retirar essa sola Tá bom? Porque você vai ter que comprar um solado novo Porque se eu estou ensinando você a fazer um trabalho profissional Eu não posso ensinar você a estar remendando Eu vou ensinar você a fazer um trabalho bacana Pode ser remendado? Pode, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo Em outra aula Essa aula aqui é pra fazer um serviço mesmo de qualidade Beleza? Então você vai tirar esse solado velho Com uma faca bem alona de uma, você vai tirar esse solado velho Tá? Estou cortando aqui a costura Essa costura você tem que cortar A sua faca não pode ser faca de, digamos assim, dona de casa, né? Tem que ser uma faca bacana Pronto Aqui vocês percebem que o número desse solado aqui É o solado 43 Aqui foi um fabricante Aqui tem um fabricante Mas às vezes o solado que você vai comprar pra esse tênis É de outro fabricante, tá? Então nunca acho que você vai falar assim, ó Ah, eu vou comprar um solado pela internet Então meu tênis é 43 Eu vou pedir um solado 43 Cuidado Porque pela internet não é uma boa dica É importante que você vá numa loja aí próximo da sua cidade Da sua casa E você compra o solado Então você vai tirar esse aqui E aqui você vai levar pra loja Porque lá você vai fazer o que eu sempre faço Eu levo assim Chego lá e falo pro vendedor Olha, eu quero um solado pra esse tênis Então o vendedor vai pegar esse tênis Vai levar lá no estoque de solados E vai medir o solado melhor O solado que mais combina Pra escolher o solado que encaixe legal Que mais combina Que tenha uma melhor estabilidade no tênis Remova o solado velho Esse aqui você joga fora E você vai só com essa parte Pra que o vendedor possa medir O tamanho certo O que se encaixou legal O que ficou bem acoplado Bem certinho O modelo que mais combinou Eu vou te dar um exemplo É o que eu já comprei Olha o que eu fiz com o tripé Eu já comprei Olha só Comprei o solado que ficou bem, bem, bem bacana Olha aí Agora o tênis Agora o tênis vai ficar de uma forma bem profissional Serviço bem legal O tênis vai ficar bonito Olha, comprei o preto Porque o preto combinou com esses de ilhoses Olha, os de ilhoses pretos O forro do tênis também é preto Então esse velcro aqui Vocês percebem que esse velcro é preto Então eu preferi comprar um solado preto E se bem que esse preto não encaixe tão rápido Olha só que diferença Esse branco encaixe, fica esse amarelado feio Então eu preferi comprar agora um solado preto Ele parece ser um solado bem mais confortável Bem mais grosso Bem mais... Se encaixa bem melhor E esse aqui já tem o formato certinho Eu vou passar a costura Olha só que legal Então é o que vocês vão ver agora Eu vou concluir esse serviço Que eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar o resultado desse trabalho Assista o vídeo completo Porque se você quer aprender Se você quer fazer disso Seu trabalho, sua profissão Uma fonte de renda extra talvez Preste atenção em todos os vídeos Tá bom? E é claro Você pode deixar seu comentário Posso te ajudar Então não se preocupe Se você quer aprender Se você quer fazer disso Seu negócio Assista as aulas Nossas aulas aqui no Youtube Que é de graça Tá? É de graça Você não vai pagar nada por isso Então você vai fazer um bom serviço Um bom trabalho E pode ter certeza Que a gente vai estar sempre aqui Pra estar te ajudando Valeu? Essa parte É a parte que a gente vai ter que lixar Essa borda aqui Onde tinha a marca do outro solado Isso vai ter que ser lixado Tá? Vai ter que ser lixado E você vai usar uma lixa De mão Pode ser Você vai usar uma lixa de mão Que é uma lixa dessa A minha lixa É essa aqui Que é uma lixa nova Vocês podem usar qualquer lixa Mas se vocês quiserem comprar Da mesma da minha Essa aqui tá o nome Tá? As referências da lixa Tá? Você pode ver aí Número 40 A lixa número 40 É... E aí tá o nome Da lixa Tá? O nome é isso aí Ó E o nome As referências dessa lixa Tá bom? Então eu sempre vou cortando Os pedacinhos Que é pra fazer Esses serviços manuais Tá? Pegar pra usar assim Então aqui agora Eu vou lixar aqui Agora eu vou estar lixando Essa parte Tá bom? Você tá lixando Todas essas partes aqui Onde tinha a marca Do antigo solado E você não pode esquecer também De lixar A sola Essa lateral da sola Aqui dentro Isso aqui Tá de preferência tudo Mas Essa aqui é o principal Você tem que lixar bastante Isso aqui Que é pra cola Aderir legal Aderir bem No couro Quando aplicar a cola A cola aderir na borracha E depois aderir no couro É claro Quando a gente vai colar Então agora Vamos Aplicar a cola Tá bom? Eu vou estar agora Ensinando você A aplicar a cola Que não é novidade Pra ninguém Você sabe Primeiro você aplica Nessa borda Olha só Aqui dentro Ó A cola tem que ser passada Aqui ó Tá? Passando a cola aqui Não precisa passar Muita cola Tá bom? Não precisa passar Muita cola Não é o excesso De cola Que vai dar Uma boa resistência Não Uma boa aderência Não É a forma Que a cola foi passada A cola não pode ficar Muito embolada Muita cola Senão não vai dar Um bom resultado Não, tá? Agora O que é que eu vou ter que fazer Vou botar ali Pra secar um pouco Vinte e cinco minutos Vai ter que ficar secando Pra ficar bem 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 sequinho Então vinte e cinco minutos E agora A gente vai passar cola aqui ó Na marca Onde tinha cola Porque a gente vai seguir O mesmo padrão Do antigo solado Então A gente vai passar cola aqui Lembrando que não pode Passar pra parte Que não tinha cola Tá? Pra não ficar marcado Fica muito feio Marca da cola aparecendo Então você vai passando Cola Principalmente na marca Onde já tinha cola Principalmente aqui Pois é meus amigos Agora vamos colar O solado Na parte Do couro Ou seja O solado no tênis O tênis já tá aqui Já passamos Um pouquinho mais de Vinte e cinco minutos Já foram quase meia hora E agora é a hora Da gente fazer essa colagem Então vamos lá Aqui tá o pé Esquerdo Certinho Olha só A gente vai fazer Essa colagem Primeiro Como sempre A gente gosta De colar o bico Porque é uma forma Que você tem De fazer o trabalho Mais correto Tá? Então vamos lá Vamos colar A parte do bico Primeiro Escondendo Toda essa parte Aqui Que houve A colagem Que aplicou a cola Tá? Agora vamos dar uma Prensada nele E vamos esperar O momento agora De costurado Vocês vão Vocês já devem saber Costurar Que eu tenho vários vídeos Aí ensinando Como costurar Aí no canal Se você não viu Todos os meus vídeos É só você Assim que você Entrar no canal Você clicar em vídeos Que aí vocês vão ver Aí Bastante vídeos Bastante aulas E dicas Que a gente tem No canal Olha só Como é que ficou Olha só que legal Ficou bem bacana Agora vamos colar O outro pé Tchau 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 Tá todo coladinho Agora vamos à costura Tchau 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 É isso aí pessoal Eu não sei Mas eu acredito Que já dá pra vocês Verem uma diferença O solado ficou ótimo Amigos Se vocês Gostaram desse vídeo Se vocês Gostaram Acharam que esse solado Ficou bem melhor Do que esse Esse aqui Vocês perceberam Era branco Tinha esse furo aqui E por ele ser branco Acabou encardindo Mas eu acho Que não combinou nada Não combinou Porque Você percebe Que esse solado aqui Combinou tanto Com o detalhe preto Do calcanhar Os ilhosos Que são pretos O forro interno É preto Então O tênis Tem várias coisas Pretas Que vai combinar melhor Com o solado preto Do que esse solado Que era Como você viu Solado com bege Ou melhor Branco Que acabou ficando encardido Então E ele é um pouco raso Diferente desse Que tem Uma altura melhor Então O tênis fica bem melhor O que você achou Dê sua opinião Você preferia Você preferia ele Você preferia ele Com o solado assim Ou você achou melhor Com o preto Deixa aí Seu comentário E deixa aí Sua sugestão Beleza Eu vou ler E vou te dar o retorno Um abraço Tamo juntos Tchau Pois é Meus amigos Vejam aí Mais uma vez O serviço Concluído E o resultado Que ficou aí A troca desse solado Observem aí Observem aí E suas próprias Conclusões É isso aí Mais detalhes Desse serviço Vocês podem ver Lá na minha página Do facebook Que é Sapataria Sede de Pana Tá bom É na nossa página E o nosso instagram É Arroba Sapataria Sede de Pana Valeu meus amigos Tamo juntos Tchau Tchau